Primeiro assunto, gente. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostram que a artrose é a condição reumática que mais atinge a população mundial. Sabia disso? Ó, cerca de 80% das pessoas acima de 60 anos têm artrose. Os sintomas mais característicos são as fortes dores articulares, né? Que em muitos casos podem ser até consideradas incapacitantes. Eu quero saber você aí de casa, você já tem nosso WhatsApp, participa do programa com a gente, tá? Eu vou te fazer várias perguntinhas hoje e eu quero saber a tua opinião aí em casa. Você sente dor, né? A famosa dor nas juntas, não é verdade? Vamos conversar sobre isso, é o nosso primeiro bate-papo. Tudo bom com vocês? Todo mundo aqui no sofá, tudo bem, doutora? Tudo ótimo. 80% das pessoas acima de 60 anos têm artrose. Gente, vocês sabiam desse número? Complicado, né? Complicado, é isso mesmo? É isso mesmo. E por que que atinge tanta gente assim? É, na verdade o nosso organismo, né? Então assim, todos os ossos têm uma proteção entre um osso e o outro que é a cartilagem, né? Pra gente conseguir fazer os movimentos. E na verdade com o passar dos anos, na verdade a partir dos 35 anos que começa o desgaste dessa cartilagem. Certo. E associado com os hábitos, né? Às vezes errados do dia a dia, então esse desgaste acaba sendo mais acelerado. Então tem pessoas que sentem mais cedo e às vezes mais com a idade. Agora você que tá em casa, você sabe a diferença de artrite e artrose? Vocês sabem a diferença de artrite e artrose? Porque todo mundo às vezes fala, ai tô com dor na ajuda, eu tô com artrite. Ai não, eu tô com dor na ajuda, eu tô com artrose. E tem gente que já fala que é artrite, artrose, toporose. E às vezes não é nada, né? E às vezes não é nada, né? E às vezes é outra coisa. Precisa ir no médico pra saber o que é, tá gente? Mas a dúvida mais comum, oi? É tudo it, né? É tudo it. Não é? Depois dos 30, não, tá bom, vai gente. Depois dos 40 os it começam a aparecer, né? E eles só vão crescer, crescer, crescer. Enfim, qual que é a diferença, doutora, da artrite e da artrose? Então, a artrite, como até ele falou, é it, né? Então tudo que é it é inflamação. Então é uma inflamação das articulações, das juntas, né? E essa inflamação das articulações pode estar encontrada em vários problemas de saúde, né? Desde uma artrite reumatóide, né? Ou então, às vezes, outras doenças, lúpus, algumas infecções, a dengue, a chikungunya, podem dar quadro de artrite. Essa foto que a gente tá vendo, doutora, é da artrite, né? De um lado que tá azulzinho, significa que tá normal, e do outro lado vermelhinho é onde inflama. Isso. Por isso, e o que é essa parte inflamada? É o osso, é o nervo, é o que que é ali? Então, na artrite, porque assim, todas as nossas juntas, articulações, então, tem vários componentes, várias estruturas, né? Tem a cartilagem, tem uma membrana, que a gente quer uma capinha, né? Ao redor que é a membrana sinovial, né? Tem vários tendões, ligamentos, que é tudo pra não deslocar essa articulação. E na artrite, toda essa estrutura, geralmente, fica inflamada. Tá. Né? Então, ali, que a gente viu no azulzinho, tá tudo bem, a cartilagem tá boa, não tem nenhuma inflamação. E na artrite, então, essa articulação tá inflamada. Entendi. Tem uma foto do raio-x aí, gente. Vamos dar uma olhadinha? Pra você ter uma ideia de como pode ficar os ossos, né? Mas isso seria numa condição muito crônica, doutora? Sim, sim. Esse raio-x é de um, provavelmente, de um paciente com artrite reumatoide, né? Que é uma doença reumatológica, que dá artrite em várias articulações. E vai desgastando, e vai desgastando essa articulação, vocês veem que tá tudo desalinhado, né? Tá tudo tortinho. Então, geralmente, é aquelas pessoas que ficam com as mãos tortas, né? Deformadas, os pés também, pode acontecer, no joelho. Então, o certo era tá tudo retinho, os dedinhos. E a artrose, doutora? A artrose não tem o IT. Então, ela não é uma inflamação. Então, hoje em dia, já a gente nem fala mais artrose. A gente fala osteoartrite. Porque tem um desgaste, então, tem gente que tem a artrose, mas tem os períodos que tem um pouquinho de inflamação. Então, a pessoa tem um desgaste no joelho, de repente, fez um esforço, aí incha que ela junta, né? Então, dá um processo inflamatório. Mas a artrose, que é o osteoartrite, é mais só o desgaste mesmo. Então, quando tem... Da cartilagem. Dói, porque tem esse desgaste, e quando tá inflamado, é considerado essa artrite. A gente tem uma fotinho que a produção vai colocar no ar, pra mostrar pra gente a artrose, que é o desgaste dos ossos, aí. Olha lá. Quando tá vermelhinho daquele jeito, é porque tá numa fase crítica, é isso? Isso, porque ali no azulzinho, é toda a cartilagem. Igual quando a gente pega a coxa, a sobrecoxa da galinha. Tá. Não tem ali a cartilagem. Sim. Inclusive, ali a cartilagem, a gente tem do mesmo jeito. Então, fica ali azulzinho, que tá protegendo, é uma capinha. Tá. Ali no vermelho, quer dizer que tá tudo rasgado, né? Ali tá tudo desgastado. Então, o osso perde essa proteção, então bate o osso com o osso. Então, aumenta a sensação de dor. Nossa, daqui a pouco a gente vai falar com a doutora o que a gente tem que fazer pra evitar, né? A artrite, a artrose, se existe um jeito de evitar e também os tratamentos, né? Porque tem que ter, né, gente? A artrite, a artrite, a artrite, a artrite.